A CIDADE NO BRASIL Na verdade todo mundo vai demorando PO!!! Como estão entre não dispensários após a salvadora! Isso porque sim, eu tenho que esperar! Ah! Sim... Eles não podem ser CIA ou não estão ma Frescuos! Depois fica bom para conseguir libertには? Hoje é gente, é a question notتي! Quando você game lá... Pois você consegue dir, vocês funciona muito mal... Não porque a gente está fazendo isto! Mas desse fato isso não foi realizado! Vemo会 changing e chega quandoして... Se inscreva no canal. They're all just playing it ! Doctor baixa de hypo parents.. quarantine de58 é a � Nora.. Tem isso todo canal.. Começa ela vai ver o que vão morrer. TchauiiiE Cabeça as v Turnivas da nova.. Ah! There you go, bop! where it's gonna show you, t-shirts? Banza? É difícil. Lá não você tem vazão, não né ? Lá não, não é? Vai, vai, vai! Vai, vai! Baca! Baca, Bajinho! Uma Tracete. Vai, careca! Vai, careca! Vai, careca! Vai, careca! Vai, careca! Vai, caramba! Vai, careca! Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri